Seja bem-vindo ao canal, venho para mais um giro de notícia para vocês, esta notícia que acaba de chegar da atriz Vera Fischer. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui postado. A atriz Vera Fischer de 70 anos estava em Minas Gerais na cidade de Belo Horizonte para apresentar a peça, Quando eu for mãe quero amar desse jeito. Na trama ela interpreta uma mulher rica e protetora de seu único filho. Quando estava de folga foi passear na tradicional feira hippie no centro de Belo Horizonte, quando foi vítima de furto uma mulher e um homem cortou sua bolsa e levou parte de seus pertences como documentos cartões e aproximadamente 200 reais. A atriz Vera Fischer fez um boletim de ocorrência e no boletim diz que foi furtada por volta da 13 horas. E ela informou que não conseguiu identificar a suspeita, mas que viu a mulher fugindo no meio da multidão. A carteira, no entanto, já foi encontrada. Uma mulher que não quis ser identificada viu o momento em que um homem descartou a carteira em uma lixeira. Mas os cartões de crédito e 200 reais em dinheiro não foram recuperados. Em comunicado, Vera lamentou a falta de segurança e aproveitou para frisar as desigualdades que existem no Brasil, que levam as pessoas a praticarem crimes. Obrigada, muito obrigada a todas as pessoas que se mobilizaram para resolver o problema. Ainda são muitos os brasileiros que não desistem nunca de construir esse país, cada dia melhor mesmo diante de tantas dificuldades nos tempos atuais. Peço que deixe o like no vídeo e comente sobre a notícia. Obrigado.